Sefi Bairro Pantaglapa louva a contribuição sarana nos membros da Organização Arte Marciais, tamba tudo o comportamento de IAC. Sefi Bairro Pantaglapa, Jacinto Paiso louva a atitude, contribuição sarana nos membros da Arte Marciais, o CIPESI Ateno e o KSPTL, tamba tudo o comportamento de IAC, ou de fóssegurança durante a visita ilhas na Enfeto, no São Zéia, Bairro Pantaglapa 1. Oportunidade, né? Jacinto Paiso russo, praticante Arte Marciais Sira, o CIPESI Bairro Pantaglapa, no Lurumata, atuha domi malu, no Serviço Ramotok. Nesta autoridade, atuha menorei de Baitabó, Sira, Ibi Zove, nação precisa Ibi. Tamadema, carruço, grupo Arte Marciais Sira, e o Lurumata, atuha domi malu, no Serviço Ramotok. O Lurumata, no Serviço Ramotok, respeita malu, aduha domi malu, respeita arraigã, lausa e meida niata. Ameita, Boa Sira, atuha, cataki, ime, respeita ime, aam, guatibima, kipo, almas, e no Ibi, se engana, resulta. Ame, uso ime, nafate, adoro, usi guatibima, kipo, atuha domi, aam, ba imi. Superi, ame, e a Bairro Pantaglapa 1. Ame, a turuona. Enquanto, Sefi, Bairro, Lurumata, Pedro, de Jesus, contente, tamba, belezimo, visita ilhas na infeto, no São José, e a Bairro, Lurumata. Ame, srani, toma, ba imi, se engana, solteves, amba, ui, la raica, lei, e oculto, el dia, ame, ame, a pedro, ae, visita, ame, srani, toma, e a Bairro Pantaglapa, amimos, sei, guatibima, diria, ame, a pedro, inansatudante, e visita, ame, a Bairro. Representante Grupo Arte Marcia Especha Teno Ika Espeteli, Bairro, Lurumata, Hateten. Durante, né, membros de sua organização Rua, né, la, iha unidade, mas beijo atividades religiosas, né, bele, halosir, halibur malu, no contribuiba a paz, no estabilidade, iha, bairro laran. Durante, tira, xanulo, ame, hare, ho, matangi, kumbamalo, mas be, li, hu, se, actividade, sim, mo, no, se, sinora, ma, iha, aminian, bairro, tempo, ono, momento, ono, para, ame, atubele, hamrik, fila, fale, atubele, haria, unidade, a saundame, iha, aminian, bairro, pusine, bawain, ame, bele, criou na amizade, criou na tranquilidade, iha, aminian, bairro, atubele, hatudu, ba, comunidade, katakshiria, salu, lune, eru, ne, me, kamihalo, ame, hakara, kato, hadia, fila, fale. Durante, ame, nunca, assisti, hanesan, eventu, ruma, hanesan, ba, igreja, nia, bebe, ohing, lorong, idane, ame, orgullu, tamba, ame, bele, mos, participa, iha, eventu, iha, ambele, criou na amizade, paz, ba, iha, aminian, comunidade, no mos, ba, aminian, amansira, iha, bairro, lorong, aminian, compromisso, ba, ohing, ame, pronto, colabora, o governo, atu, cria, paz, na estabilidade, la, iha, tango, na conflito, hanesan, ulok. Visita ilhas na infeto, no San Jose, belehametin, lutan, fiar, sarani, sira, iha, bairro, lorong, ata. Roni Silva, Lucas da Costa, RTTL.